Música Oi, cara de boi Hoje eu tô animada porque eu tô falando de algo que eu gosto muito Quer comer? É, não tem nada na vida que te bache mais do que comer Eu ainda tinha feito um vídeo aqui no canal Mostrando algumas ideias interessantes sobre gelatina Eu vou deixar esse vídeo lá no final pra vocês assistirem E eu fiquei tipo, hummm Podemos fazer outra ideia com gelatina? Porque vocês gostaram bastante E é aquela coisa, gelatina é a sobremesa da vida Porque todo mundo gosta E é muito barato e muito fácil de fazer Só que assim, quando você chega no churrasco, por exemplo Você chega lá, chega aquele tapo ar de gelatina Você fala tipo, boa Quer dar uma caprichada, né? No sobrimento, vai fazer gelatina, churrasco Pra você que ama gelatina, mas quer causar aquela boa impressão na festinha Quer experimentar coisas novas na vida Ó, segue aí algumas ideias maravilhosas Pra você usar gelatina nas suas sobremesas Então já deixa aqui o like aqui embaixo Porque você vai me deixar muito feliz É? Aham! Porque não custa nada, só um cliquíssimo Além de me deixar muito feliz O YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos E você vai começar a receber todas as notificações deles Deixa pra dar no final não, que daí, né? Vai que você nem lembra, né? Tô esperando o nosso joinha aqui, ó Já vou começar com um clássico que é o da melancia Quem nunca viu, inclusive eu já fiz no canal Mostrando como colocar gelatina de morango Gelatina vermelha e tudo mais E agora eu vou fazer uma variação diferente Eu vou colocar cores nesse negócio Porque a gente não é obrigada a deixar tudo vermelhinho, né? Então primeiro eu tirei todo o miolo da gelatina Todo mesmo Guardei no potinho lá pra depois fazer um baita de um sucão E eu fiquei com guardanapo, melancia e reservei Depois disso eu fiz várias gelatinas Fiz gelatina cor de rosa Fiz gelatina azul Fiz gelatina vermelha Fiz gelatina amarela Fiz um monte de gelatina É importante na hora de você fazer E deixar um pouquinho mais firme Então coloque metade da água quente que ele pede E metade da água gelada também E aí, cada metade da minha melancia virou uma cor Como eu usei duas melancias, eu fiquei com quatro cores Botei lá, botei o plástico filme Deixei na geladeira por um tempo E depois é só você pegar uma faca grande Com muito cuidado Pede ajuda da mãe e do pai Eu sempre falo isso pra vocês Pra tomarem cuidado pra mexer com essas coisas E você vai cortar melancia em fatias O jeito mais certo de você cortar ela Sem deixar aquelas marquinhas de corte É você fazer tudo de uma vez Então você encaixa a faca lá em cima E faz Até embaixo Aí você Acerta ali a parte mais dura E a gelatina vai ficar certinha O mais certo possível Eu fiz isso com todas as minhas gelatinas E aí você me pergunta Por que fazer isso? Porque como eu disse no início Uma coisa é você chegar com pó de gelatina Na sua festa E a pessoa fica tipo Ah, bacana hein E outra coisa é você chegar com gelatinas coloridas Isso não é a coisa mais linda E você não gastou praticamente nada com isso Você ainda comeu a melancia Você vai comer a gelatina E vai ser aquela coisa que todo mundo vai ficar tipo Oh, preciso tirar uma foto pra postar no Instagram Sem falar que é muito bom, né gente? Dá vontade de comer tudo É, invejosos dirão que foi o que eu fiz Mas não Eu só comi quase tudo Pra essa gelatina enfeitada Eu vou fazer algo como se fosse uma nuvem Mas você pode achar que é um oceano Sei lá Você vai dizer ali o que você achou que é E eu precisei de uma gelatina azul Na verdade eu peguei duas Peguei uma de tutti frutti E uma de blueberry Que eu encontrei no mercado Que são dois tons de azul diferentes E preparei e coloquei na geladeira Depois eu peguei uma gelatina incolor Mexi, 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 mexi Eu coloquei bastante água quente Na verdade os 200ml de água quente E coloquei só 100ml de água gelada Esse é o padrão que eu vou usar Pra mais ou menos todas as gelatinas Que eu vou fazer daqui em diante E depois pra deixar bem gostoso Eu coloquei um pouquinho de creme de leite E também um pouquinho de leite condensado Que deixa tudo muito, muito, muito maravilhoso Gente, sério, é muito bom Eu prefiro até essa gelatina branca Do que a colorida, na verdade Deixei na geladeira até endurecer E aí eu peguei essas taças Mas você pode fazer numa forma Mas eu acho que a taça fica muito mais fácil Você faz várias E eu dei uma picada na gelatina E fui montando ela no copo Então eu coloquei primeiro o azul claro Depois eu peguei o branco ali também Um pouquinho picadinho O branco ficou mais duro Que as gelatinas coloridas E fui encaixando na lateral do copo Então eu colocava um pedaço de branco Depois eu colocava um outro tom de azul E depois o outro tom de azul E o branco Outro tom de azul E o branco E o outro azul Branco, azul, branco Azul, branco, azul, branco E eu fui montando Sabe aqueles... Sabe aquelas garrafinhas Que tem aqueles desenhos de praia De não sei o que Que você vai colocando os pozinhos Só gente muito habilidosa consegue fazer isso, né? Que a gente compra Quando a gente vai pra praia E foi basicamente isso que eu fiz Eu construí um desenho Ali dentro da taça E quando terminou Ficou isso daí, gente Ficou muito lindo Eu acho que é o meu preferido Porque ficou tipo uma obra de arte E além disso Ficou muito gostoso Porque quando você mistura A gelatina normal do mercado Com a gelatina com leite condensado Gente, é divino Tipo, é um ar dos deuses Essa receita é bem saudável Pra quem gosta de gelatina E tá na dieta Então pra isso eu coloquei Gelatina incolor no pote Bastante água quente Mexi bem Até não ter nenhuma pelotinha Isso é importante Pra gelatina ficar bem gostosa Porque eu não gosto daquela coisa Que forma embaixo, sabe? E aí, numa forma Eu fui encaixando ali, ó Frutas Então eu coloquei Cereja Coloquei pêssego em calda Coloquei manga Uva Abacaxi Você vai colocar tudo que tiver aí No seu armário de frutas Maçã Banana Se você quiser Combina com tudo, gente É como se você estivesse Fazendo uma salada de frutas Só que tem o adicional Da gelatina Encaixei tudo ali Mas você não precisa encaixar assim Ai, perfeitamente Tem que formar uma obra de arte A não ser que você queira Porque eu no final Coloquei tudo em Mason Jersey Ficou muito mais bonitinho Quando eu coloquei O monte de frutas ali Aí eu coloco a minha gelatina Incolor Adossada com adoçante Tudo em cima E levo pra geladeira Quando eu terminar Vai ficar essa coisa maravilhosa De linda Que vocês estão vendo Gente Só de ver assim Eu acho que dá pra vocês Sentirem o gosto De como ficou tudo isso Ficou aquelas frutinhas Molhadinhas Na gelatina Maravilhosa Gente, não é a cara do verão? A cara do verão E aí? Você que tá me assistindo aí Quer um pedacinho? Não É meu Falando em gelatina Eu peguei essas balas De gelatina aí De ursinho E coloquei tudo num copinho Você pode colocar Em forminha de picolé também Se você tiver Mas eu não tinha Então foi isso aí mesmo Depois eu coloquei A minha gelatina Com leite condensado Fechei o potinho Com papel filme Porque eu acho muito legal Você fazer isso Nas gelatinas Pra elas não pegarem gosto De alguma coisa Que tem na geladeira Então você vai comer Ela vai estar com gosto De alho De cebola De sei lá Então o plástico evita isso E aí eu peguei Essas colherzinhas ali De mexer café E espetei ali Levei pro congelador Dessa vez é No congelador Deixei congelar E depois eu só desenformei E eu tenho meus picolés De gelatina É muito bom Porque eles ficam macios Não fica aquela coisa dura Eles não formam gelo E é muito lindo também Nham nham E agora Uma das ideias Mais inusitadas E loucas Que você vai ver aqui Nos vídeos de gelatina Que são minhoquinhas De gelatina Então o que eu fiz Peguei vários canudinhos De plástico Tem que ser de plástico Coloquei ele em cima De um copinho Com uma altura legal Então foi uma taça mesmo Amarrei eles Pra ficarem todos pra cima Retinhos E aí eu fiz uma gelatina Tem algumas dicas Que você tem que levar Em consideração Pra dar certo A sua gelatina Que eu acabei não fazendo Então a minha Ficou meio molenga Coloque muito Muito menos água Do que você colocaria Na sua gelatina normal E coloque mais água quente Do que água gelada Então você vai colocar assim 100ml de água quente E 50ml de água gelada Pra um pacote De gelatina só Depois você vai jogar Tudo isso Em cima dos canudinhos E vai deixar gelar lá Quando terminar É só você pegar um guardanapo E ir apertando os canudinhos Até saírem as minhoquinhas Tão vendo ali ó Que a minha ficou molinha Que ficou numa consistência De gelatina normal Aquela que a gente faz em pote Mas não pode Ela tem que ficar Mais dura Um beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri